Oi pessoal, bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo... Eu buguei, gente? Ah, tá, 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 falei errado. Vamos lá. Oi pessoal, bom, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje é um vídeo muito pedido pelo pessoal lá do Instagram que nos acompanha, que é como eu pedido as minhas fotos pro Instagram, gente. Então, antes de tudo desse vídeo, se você é novo e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, é só você clicar no botãozinho vermelho aí, já ativa o sininho do canal pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal, segue a gente lá no Insta também, tá bom? E quem for seguir a gente, comenta este emoji aqui, olha, que está rodando aqui na tela, que quem estiver comentando este emoji na minha última foto, eu estarei stalkeando vocês, dando coraçãozinho, interagindo com vocês. E é isso, gente, bora lá pro vídeo. Gente, então, pro meu Instagram, eu tenho dois estilos de edições, né, normalmente eu uso a edição tradicional, e o que seria essa edição tradicional, tá, então são nomes que eu dei, não sei se as pessoas usam, mas tem a edição tradicional e a edição mais caprichada, é o jeito que eu falo, gente. A tradicional é tipo assim, eu mudo a iluminação, cores da foto, dou um destaque a mais em certas coisas na foto, sabe? É uma edição básica, por isso eu falo que ela é tradicional. E aí tem a edição caprichada que eu falei pra vocês, que seria tipo uma edição com efeitos, com filtros, você pode colocar tipo stickers na foto, com vários desenhos no fundo, você muda o fundo, enfim. É uma edição mais elaborada, né, você muda as coisas da foto e tipo, fica meio que um Photoshop mesmo, fica bem legal. Só que daí já é outros aplicativos, então pro vídeo de hoje, eu vou mostrar a edição que eu mais uso mesmo, que é a tradicional, que são dois aplicativos só que eu uso, que são bem conhecidos. Então o primeiro aplicativo é o Facetune, e o segundo aplicativo é o Lightroom, gente. Então vamos começar pelo Facetune. Gente, então já selecionei a foto aqui que eu vou editar pra mostrar pra vocês, mais ou menos, como eu edito, né? Então eu escolhi essa daqui, que tem várias coisinhas que eu quero mudar nela. Então vamos lá, primeiramente, eu vou aonde? Eu vou nesse patch, porque o que acontece, gente? Eu derrubei o meu celular e acabei quebrando essa partezinha aqui, por isso mesmo estou usando uma capinha, né? E aí, como eu tirei uma foto no espelho, ele aparece, tá vendo? Olha, esse quebradinho aqui. Então com esse patch, a gente vai fazer o quê? A gente vai colar, e aí a gente vai meio que reconstruir o celular. E assim, tipo, ninguém vai saber que você quebrou o celular na foto, sabe? Na foto pelo menos fica legal. Aí nos bastidores, nos stories da vida, quando você gravar, não tem problema aparecer, gente. Mas na foto, como a gente quer deixar algo mais caprichado, né? Mais bonitinho, a gente vai fazendo assim. E aí você só tem que tomar cuidado nesse patch, porque se você cola errado, gente, aí fica muito visível, tá vendo? Olha, eu já tirei o quebradinho que estava aqui, e já ficou algo natural. Depois eu posso vir com suavizar, e aí ele fica mais natural ainda. Mas aí você tem que ir devagar, com toda a paciência do mundo, pra não ficar visível a mudança da foto. Deixa eu só colar aqui assim. Pronto. Daí, ó, tá vendo? Cadê o quebrado aqui no celular? Não tem mais, gente. Sumiu, você fica toda feliz com isso. Daí, pra ficar mais natural ainda, o que eu faço? Eu venho no suavizar, e aí eu passo aqui aonde eu fiz esse patch. Gente, olhando assim não dá diferença, mas ó, ele dá uma boa diferença, e eu passo já no celular também, tá vendo? E aí depois eu vou destacar, porque daí fica algo bem... fica legal, gente. Vocês vão ver, no final dá tudo certo. Então, ó, pronto. Fiz isso, vocês já vão ver que dá uma diferença no celular. Ok, essa é a primeira coisa que eu fiz, né? Então, eu uso bastante esse patch pra arrumar coisas que eu não gosto, que tá tipo, sei lá, tirar uma foto na rua, e aparecer um lixo na calçada. Eu vou lá, pego esse patch e tiro o lixo da calçada, sabe? Pra ficar uma foto mais, como fala, limpinha, sabe? Visivelmente. Então, eu acho muito bom essa função. Aí, depois, o que eu mais uso aqui, eu não clarei minha foto, eu não faço nada de edição de cores e tals. Aqui eu faço no white room, que depois eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui agora eu vou nesse detalhes, que é pra focar as coisas, e vou focar o tênis, por exemplo, que ele é grandão assim, ó. E aí, eu vou focar a roupa. Mas eu não vou, gente, fazer o quê? Não vou fazer isso aqui, ó. Puxar com o dedo, com tudo. Porque ele fica muito focado, e eu acho que fica meio que demais, sabe? Fica exagerado. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou no toquinho, assim. Porque de toquinho, você fica algo meio que natural, sabe? Não fica tipo, nossa, oi, tudo bom? E nisso, eu vou focando tudo que eu quero que destaque na foto. Então, por exemplo, quero que destaque o neon da minha roupa. Quero que destaque também as letras da roupa, né? Tipo, Nova York, Los Angeles e tals. Meu cabelo também eu vou querer destacar, porque depois, na edição de cores, ele vai ficar legal, vai dar um efeito bom. Aí, eu vou destacar a minha argola também, né? Aqui, bonitinho. E uma coisa que eu gosto de destacar bastante, que às vezes não fica muito bom, ou fica meio... Não fica com blur, mas fica meio desfocado, são os olhos, gente. Então, você vem bem delicadamente, vai dando só um toquinho. E, ó, já dá uma boa focada. Só aqui embaixo, que eu não gostei muito do perfeito que deu. Calma aí. E pronto, vai na sobrancelha. Você foca tudo que você quer destacar, gente. E aí, aqui no celular, aquela hora que eu passei o suavizar, olha, eu destaco aqui assim, pra ficar natural, tá vendo? Aí, já dá um tchano. Não parece nem que você mexeu no celular, nem nada. Dou na unha também, como eu tô segurando o celular. E eu acho que só, gente. Pronto. Aí, deu uma destacar. Você tá caltando aqui atrás também, né? Pronto. Pronto, ok? Destaquei tudo bonitinho. E desse canto aqui, gente, da foto, eu acho que é só isso que eu vou fazer. Vou salvar agora e nós vamos continuar a nossa edição no Lightroom. Gente, já tô no Lightroom, então. E agora nós vamos começar a editar a nossa foto. Então, aqui embaixo, olha, tem as opções aqui pra você escolher. Aqui eu também faço um trabalho bem basiquinho. Só, tipo assim, trabalho mais nas cores da foto, sabe? E lá no Facetune eu trabalho num negócio de destacar, de fazer esse negócio de colar um em cima do outro pra tirar os defeitinhos da foto, né? Então, olha, eu vou clarear primeiramente a foto, que ela saiu meio escura. Então, vamos aqui, olha, 20. Aí a gente vai testando. Acho que ficou bom. Daí, eu venho no contraste, coloco em 4. O Highlights, eu dou uma clareada também pra dar um efeito legal. Os Shadows também eu gosto. Nem sei se é assim que se fala, tá, gente? A pronúncia aqui, me desculpa se eu estiver falando errado. E aí eu coloco também, tá vendo? Aí já dá uma boa clareada na foto. Aí aqui embaixo tem o preto e o branco. No caso do preto, se eu colocar aqui, ele fica bem claro. E se eu colocar aqui, ele escurece. Então, eu gosto de aumentar um pouco pra clarear a foto em si. E aí o branco também eu coloco um pouco. Geralmente eu coloco os dois no número 10. Mas tudo depende da foto, gente. Porque cada foto sai com uma iluminação diferente, né? Então você vai adaptando. E aí a segunda parte, que é uma parte muito legal, gente. É uma parte que eu me divirto bastante editando. Que são nas cores das fotos. Das fotos não, da foto, né? Então, olha só. Primeira coisa que eu faço na maioria das minhas fotos, acho que todas as fotos, eu sempre coloco a temperatura baixa, gente. Eu não subo ela. Tipo, não deixo ela com temperatura quente. Eu coloco ela no frio, gente. Em umas cores mais frias, tá vendo? Então, normalmente eu coloco no número 6. Mas tudo depende da foto. Como eu disse pra vocês, tem selfie que eu tiro, por exemplo, que eu coloco no 4, que eu coloco no 2. Porque você tem que ver muito como que vai ficar na hora e na foto, sabe? Mas nessa daqui eu acho que o 6 vai ficar bom. Ou talvez o 4. Acho que o 6. Porque daí o 6 já dá pra ver que deu uma mudada na cor, tá vendo? Muda até o rosa. Aí aqui embaixo tem saturação. Então você pode saturar a foto se você quiser. Mas eu só vou mexer na temperatura mesmo. Aí a gente vem aqui nessa bolinha de mix. E vamos trabalhar nas cores. Então aqui na minha foto não tem muita cor, na verdade. Só tem o rosa, o preto e o branco. E o amarelo. O amarelo não. O marrom do chão. Então, o que eu quero? Eu quero clarear um pouco o chão. Então eu venho no amarelo, olha. E dou uma... Eu abaixo a saturação dele. Então eu vou colocar 20%. Vamos ver. Acho que eu vou colocar 16. Ok. Daí eu dou uma clareada e fica assim, tá vendo? Já dá uma mudada. E aí agora eu vou vir no vermelho. Que ele muda automaticamente a cor da minha calça. Mesmo não sendo vermelho, ele tem uma pegada. Então ele vai dar uma mudada na cor. Então eu vou colocar... Deixa eu ver. Como eu quero que sature bem a minha calça, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver. Vamos aumentar bem assim, olha. E dou uma clareada assim. Aí já dá um efeito bem legal. Agora a gente vem no rosa, que também muda um pouco a cor da calça, tá vendo? E aí eu coloco 12. Dou uma saturada no 14 e aumento no 12 de novo. E aí, olha, a calça fica bem chamativa, tá vendo? E aí automaticamente o olho também muda, ó. Por causa que tá cor de rosa também, né gente? E aí, deixa eu ver aqui mais. Aqui é o tom do chão também, que se você mudar, muda a cor de você também, né? Então tem que tomar muito cuidado, viu gente? Porque ele muda todas as cores que tá relacionada à cor que você for trabalhar aqui na paleta, né? Então eu vou dar uma clareada aqui também. Deixa eu ver assim. Ok. Acho que assim ficou bom. Vamos ver agora. E aí eu vou dar o quê? Eu vou dar uma cortada agora na foto, porque ficou aparecendo ali aquele canto. Então eu venho aqui e coloco... Tipo, eu deixo mais focada no espelho. Cortei a foto. E aí se você quiser, gente, você pode, tipo assim, colocar destaque na foto também, aquele sharpening, que é... É destacar. Aqui também, então você olha, pode colocar e deixar bem... Como eu falo? Bem destacada. Ou você pode colocar pouquinho. Geralmente eu coloco pouco quando a foto tá meio desfocada e olha, resultado final ficou assim, gente. Eu poderia passar um blur no fundo pra tampar, sabe? O fundo da cozinha e deixar só o espelho mesmo, mas eu quis deixar um negócio mais natural. E como vocês viram, já dá uma boa diferença, né, gente? Na cor do antes e o depois, como vocês viram aqui. Antes tava mais escurinha e aí depois, tipo, deu uma boa clareada, né? Mas como eu disse, tudo muda dependendo da foto, né, gente? Tem foto que você vai tirar com a luz do dia, por exemplo, já fica uma iluminação ótima. Então você não tem que clarear tanto. Você só pode mexer nas cores, assim, da sua roupa, do seu cabelo, se você quiser. Ou do fundo também, dependendo do fundo que você tirar a foto, fica bem legal. Tem aqui o verde também, então quando você vai num parque, por exemplo, e tira a foto, você pode trabalhar no verde, na cor do céu. Que fica maravilhoso, gente, quando você tira a foto com o céu aparecendo de fundo também. Fica muito bom. E enfim, eu escolhi essa foto aqui porque é uma foto recente que eu tirei, né? Então espero que vocês tenham gostado da dica, gente. E como vocês viram, gente, a minha edição, ela é bem basiquinha. Como eu disse pra vocês, essa edição que eu fiz e que geralmente eu faço nas minhas fotos quando eu posto no Instagram, é a edição tradicional e de vez em quando eu faço a edição caprichada, né? Que é de mudar o fundo, colocar uns efeitos, filtros e tal. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando... Mostrando como eu ando de moto, galera! Então se vocês quiserem que eu grave a parte 2 desse vídeo mostrando como eu faço uma edição mais caprichada, com filtros, com efeitos na foto, talvez mudando até o fundo. Se você tirar a foto no fundo branco, por exemplo, você pode mudar o background também, que fica muito legal. Então se vocês quiserem que eu grave esse vídeo aqui no canal, já deixa muito like, gente. Se você assistiu o vídeo até agora, já se inscreve no canal, segue a gente lá no Insta também e comenta lá esse emoji aqui na nossa última foto que eu estarei stalkeando vocês, dando coraçãozinho, interagindo por lá também, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra vocês e tchau!